Venho a flecha do cupido A riqueza é ilusão E só pode consolar-me Meu marujo alegre e bom Venham todas belas damas Aqui deste lugar Que amam um bravo marujo Que amam um bravo mar Como uma flecha de cupido Vi meu peito atravessar E já nada me consuela Como mi marino audaz Venidia, bella doncella No importa quem seas Se amais ao marinero Que vaso camberna Veselé námoří 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 E que eu liso ser A pessoa que você ama, é um joelhão A pessoa que está no marido O que você quer dizer, amor, e você não precisa mais de um amor, mas o meu querido matroso, uram, quem não tem um valor? Amém. 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 Amém.